é gigante é grande nossa senhora é grande é grande essa é gigante rapaz nossa senhora vou dar o passo aqui gente não vou ficar aqui eu vou trazer ela aqui pegou 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 meus amigos o pé ao sul e ao sul meus amigos e aí meus amigos cheguei à noite não deu para mostrar para vocês e a montagem do acampamento está muito escuro acendi as luzes o trato está aqui pessoal mostrar para mostrar para vocês eu vou pescar pessoal olha aqui meus amigos milho a serra também é milho pessoal jogar tudo já noite é meus amigos acampamento top olha a barraca aqui se montei um aluno também se chover não vou molhar a mesa do paulo pescador tá aqui ó e e dentro pessoal o suquinho o refrigerante aí e água e o cafezinho não pode faltar meus amigos pessoal olha a situação minha como é que eu tô acabei de montar pessoal olha aqui meus amigos tá suado o jesus que vou estar vestindo uma camisa agora pessoal esse calor gente olha aqui é muito quente aqui pessoal é pessoal o acampamento aqui tá chique gente olha aqui o que que é isso gente o meu trabalho gente para montar sozinho só eu e deus tá passando a noite aqui pessoal pessoal estou no rio paranaíba em borcação estamos aqui pessoal o nosso nosso parceiro fabrício pesca e camp em borcação no fabrício pessoal para quem quer tá aí tá fazendo seu acampamento uma pescaria tranquilo demais pessoal pode tá vindo que é bem seguro e aí você precisa deixar de rolação já tá atrás aqui para a gente começar a pescaria e aí meus amigos o dia já está amanhecendo vamos ajeitar as trás aqui para a gente começar a pescaria eu cheguei bem de madrugadinha só deu trabalho para montar esse acampamento e aí meus amigos começando a pescar aí acabou de amanhecer o dia tá começando aí já pessoal vamos ver se a gente pega uns brutos aí hoje vai acompanhando o vídeo aí pessoal ó meus amigos o kit matador aí ó linha 025 ó essas aqui são 30 ó aí meus amigos ó linha da victória 030 tá nesse murinete aqui ó nesse aqui ó esse aqui é 025 pessoal essa linha aqui pessoal vocês encontram lá no nosso amigo lá amazona campo em pesca avenida amazona bar brasil 1453 não esquece não pessoal adquirir sua linha lá ó tá fazendo a pescaria de piauí tilapia e ó piapara top demais essas linhas meus amigos e aí e aí e aí e aí o melhor não vivo e aí e aí pegou 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 eu meus amigos o piauçu e esse é o piauçu e aí eu vou por aqui o piauçu a pia para pessoal você que tamanho de piauçu um bicho bruto Piauçu meus amigos um bicho bruto olha aqui meus amigos um gigante um bicho doido tá pego meus amigos tá pego, tá pego, tá pego pegou no milho esse aqui olha pessoal tamanho do piauçu meus amigos um bicho bruto para todos vocês aí do canal todos meus inscritos acompanhando a gente dedico tudo isso aqui para vocês pessoal e vamos embora pescar mais gente e aí não aí não aí não Piau Sul, Piau Sul Olha meus amigos Piauzinho Sul Demais Mais um top De Piau Sul, pessoal Olha Um bicho doido Bora pescar mais, gente Gigante É grande Uh, bicho bruto Passaguão Passaguão eu dei pra um rapaz lá Rapaz é o tamanho da Bicha Uh, bicho bruto Nossa senhora É grande Bruto É grande Mas eu vou passar o balde nela Você quer com a ajuda? Você fala Eu não vou mexer com o pé seu não Pega aquele balde pra mim Aquele meu lá Se você não falar O meu grandão aqui Se você não falar Eu não tenho Nossa senhora Olha lá os trancos de tucunaré Tá vendo os tucunaré? Mais de 20 Tchai Ó Tocunarézada rapaz Tocunarézada rapaz Tocunarézada Oh, bicho que briga, gente É Só no camarão Pelo amor de Deus Não vai usar caíco pra vocês também Não Porque eu não tô com o cabelo Não Nossa senhora Ontem eu peguei camarão pra tudo o dia inteiro Nossa senhora É gamela É pro rabo que tem que pôr Aí, agora tô no rabo Acabou Já foi com o peixe Aí você passar, né? Meu Deus Ah, vai de estudar Vai de capa Tem que dar uma linha na cama Tem que cuidar de que é isso Vai Tira a mão Tira essa linha aqui Pra tirar o cê Vai ter que eu vou te cortar a linha O cê Ó Não é preciso não Ó Pronto Uuuh Não se vai falar que a linha que te apaiou o cê Só não escapou Uuuh, a loja fica batendo uma cortilhada Só não escapou porque tá bem pega Jesus Não pode escapar não, rapaz Pode subir Olha que duro, hein? É um duro, descapou um peixe de esquina E pegou bem pega na boquinha Aqui pra cima Eu vou ir lá arrumar os trens pra ver se bagunçou Tá ficando morto Não tô muito aqui com esses peixes, não Eu não gosto desses peixes Coisa aqui Deixa eu tirar aqui Tô vendo a tela Já tá filmando Olha aí meus amigos, ó Tamanho da gigante aí, ó É o pescador Pessoal, aqui Pô mais longe um pouquinho Aqui mais perto aumenta o peixe Não, não, não Aqui meus amigos, ó Aqui no nosso amigo Fabrício aqui, ó Rio Paranaíba, em Borcação Pesca e Camp Em Borcação Olha o tamanho da gigante aí, pessoal, ó Tamanho da curimba, gente Gigante Bora pescar mais, gente O trem tá bom, né Tá doido, rapaz Milho Milho? É É a piapara Ô, bicho bruto Ô, bruto É, saiu lá Deu pra ver ela Com a mãe dela É a piapara É a piapara, né Eu acho que é É a piapara Ah, piaparinha Você vai Ah, lindona aí, ó Pai, tem muito tempo Eu não vi a piapara aqui Eu peguei umas boas Ano passado eu peguei muito aqui Tem muito tempo eu não vi a piapara aqui Ela já foi Você já pegou já? É Apenas tira eu dublê também, né É dublê Dublê Mas que é a piapara Já para Se eu puder pegar esse saco para mim Eu agradeço Aqui na beira aqui Esse pessoal poliro vai dar uns piados Que vai escapar da minha mão Olha o tamanho da corimba do nosso parceiro aí, gente Olha aí Corimba gigante Olha a menininha Ô, bicho bruto Aqui no Fabrício, meus amigos, ó Rio Paranaíba, pesca-campo Demora, mas sai Vamos, Fabrício, demora, mas pega, gente Aqui Agora é a minha aqui, ó Minha piapara também, gente, ó É Pesu, peça na massinha Piapara eu peguei no milho Olha meus amigos Linda piapara, bora pescar mais Mais outra, pessoal Piaçu 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 Mais um aqui, meus amigos Canta a flexão Olha o kitzinho da nossa amiga aí, ó Amazônia Campa em Pesca aí, gente, ó Tem que adquirir aí, ó Dá uma passada lá Piauzeira aqui, ó Ô, piapara linda, gente Olha o tamanho dessa piapara, gente Muito gigante Calma aí, minha filha Paulo Pescador, mata mesmo, hein, gente Olha aqui Linda de piapara Top demais E vambora pescar mais, gente Olha aí Linda, linda, linda Olha meus amigos Linda Tá o riqueiro do palco pescador, gente Acho que o menino pega peixe É, piapara Você gostou da parceria, não? Ixi, ótimo Vai dar risada Diz o sexto Ah, mas eu sei o que eu queria com a tua peixe Hum Não tá dando certo O quê? O trem que nós estamos conversando Vai bater chuva Hum Vamos ver se ela é bom mesmo Na segurança dela Arrancar o queixo dela que ela vai vir Não, arranca, bó Vai, pega uma hora, né? É Tem quase nem a boa Nossa senhora Isso é a curimbo, gente É curimbo Ou é um piaussu Isso, Mário Piaussu, você aí É piaussu Nunca Piaussu não é não Tá muito É não? É não? É doida pra piaussu fazer isso aí É ruim Soltou É a danada É curimbo É na massinha Negócio começou a ficar bom, hein? Ué, você tá prendendo bola? Eu tava desanimado Fica poliu, gente Para a bruta, gente Ó, menino Essa é gigante, rapaz Nossa senhora Nossa senhora Vou dar o passo aqui, gente Não, vou ficar aqui Eu vou trazer ela aqui O que quiser, ué Saltou lá em cima, velho É maior do que a outra Olha, quase bem Derrindo a pontinha Meu Deus Olha, tem uma linha do menino lá Onde que o trem vai, velho Não é, ela corre, menina Olha lá Ela enganou Briga muito Não, piapara Pia para Só que ela engana Já parou, gente Já parou Já parou, capixando Só ela que salta 3.1 O que você quer? Aqui, agora O meu parceiro Estamos aqui juntos pra isso mesmo Bichinha trabalhosa Olha, meus amigos Outra piapara Olha aí, ó Top demais Bora pescar mais, gente Linda, linda, linda Agora pro dia Prometo Olha aí, pessoal Essa vai pro frito também Vou guardar a bruta aqui, pessoal Olha aí Não veio pra brincar É linha com força Nessa belezinha E vamos embora pescar mais, hein Ah, bicho bruto Vai ter ter piranha aqui dentro Eu peguei piranha Olha, meus amigos Que tamanho de gigante Uma semana passando a venda cama, pessoal É monstro Fala pra fazer Senão não é mentiroso, não Ah, o que, rapaz É outra história Mentira não é mentira, não É, meus amigos Vou tá tirando meu peixinho Que é hora do rio Vou mostrar pra vocês A pescaria de hoje Olha aqui, meus amigos Tá vendo o peixinho também? Hum Tá gastando o rio Olha, meus amigos Aí, meus amigos Chegando aí No final de pescaria Vamos encerrando Mais um vídeo aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra quem gostou do vídeo Se não é inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like Lá pra gente Lá, pessoal E fique todo mundo com Deus Até a próxima pescaria Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto